Entrevista com o atacante Walter, o Botafogo que se prepara para o jogo contra o Ituano no próximo domingo aqui no Estádio Santa Cruz. Walter, primeiramente, parabéns para você, aniversário, né? Começar a entrevista um pouquinho diferente, parabéns, muito sucesso aí com a camisa do Botafogo nesta caminhada sua. E a primeira pergunta, Walter, você saiu frustrado do jogo contra o Figueirense por ter um gol legítimo no lado e no segundo tempo com a defesa do goleiro impedindo seu gol naquela cabeçada? Primeiramente, obrigado, é um dia muito especial para mim, né? Muito mesmo, estou num lugar onde eu gosto, que a minha família hoje é aqui no Botafogo, minha casa, entendeu? Estou muito feliz por esse dia de hoje. E sim, saí triste porque eu venho trabalhando muito para buscar esse gol e ia ser um gol muito importante para mim e para o time, entendeu? Foi um golaço, um gol que é difícil fazer aquele gol. Eu tinha certeza que foi um gol legal porque eu saí de trás, estava bem focado aí e a outra, o goleiro foi uma defesa, foi um milagre aí muito grande também, mas eu penso que tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, estou buscando, estou treinando, estou buscando nos jogos, estou buscando no treino, entendeu? Eu penso que uma hora vai sair e se Deus quiser, quem sabe sair num domingo aí contra o Ituano, que vai ser um jogo muito importante, um jogo muito duro, é um confronto direto aí para quem vai ficar entre o G4 aí, eu estou focado e quem sabe aí que domingo saia esse gol do Valkyrie. Valkyrie, você vem se firmando no time titular e chamando a atenção dos adversários, afinal deu para perceber marcações especiais em cima de você. Como foi para você ter atuado como titular nesses últimos dois jogos e a próxima meta é terminar os 90 minutos de uma partida? Quando foi a última vez que você conseguiu terminar os 90 minutos da última partida? Cara, isso é, já que estou acostumado, porque não é eu querendo me achar, não, mas as pessoas, os jogadores conhecem a minha qualidade e sem dúvida, ah, o Valkyrie que está aí, eles se tentam estar mais ligado, porque eles já me conhecem, já não estou no futebol hoje, entendeu? Por isso que eu penso fazer meu trabalho, pensando focado, sempre, 100% focado, para como ele estiver uma brechinha aí, me dá uma brecha, eu botar a bola para dentro, entendeu? Fazer o gol. E jogar os 90 minutos aqui vai ser muito difícil, eu sou um cara muito sincero, jogar os 90 minutos, porque a gente do ataque aí, nós quatro aí, lógico, o time geral, a marcação começa com os quatro da frente, a gente marca muito, muito forte, entendeu? E eu tento ajudar na melhor forma, eu vou dar o meu massa, eu posso jogar 45, 60 minutos, mas vou dar o meu melhor naquele momento, porque eu sei que tem pessoas que vai entrar e vai dar conta do recado, entendeu? Eu penso que, lógico, a gente trabalha para jogar os 90, mas eu penso que o professor sabe o momento certo, eu jogar os 90, jogar 15, jogar 20, jogar 60, o mais importante é eu estar lá para ajudar a equipe e estando bem, entendeu? Esses dois jogos para mim foram muito bons, fazia um tempinho que eu não jogava, meus últimos jogos foram no seu Caetano, entendeu? Mas foi muito bom e tentei dar o meu melhor, entendeu? Eu penso que no último jogo eu fui muito melhor que o primeiro, mexi mais, marquei mais e só falta o gol, falta o gol para dar aquela calmada, porque querendo ou não, o atacante bebe de gol, entendeu? Eu penso que é isso e com calma, sem aperreio, sem estresse, que o gol vai sair na hora certa. O Valtor, a terceira pergunta, depois que você virou titular, o time do Botafogo ficou mais ofensivo, era essa sequência que faltava você e também como que está ali na frente jogando com o Neto, o Ariel e o Xuxa vindo de trás? Cara, o Neto, cara, tem uma qualidade muito grande, tanto que ele pode jogar de novo, tanto que ele pode jogar aberto, porque pela força que ele tem, a qualidade que ele tem. O Xuxa é nosso camisa 10, o Ariel é o cara do escape, é o cara rápido que precisa do nosso time, mas está sendo muito bom, nós quatro estamos tentando fazer o melhor possível para fazer o Xuxa para o Botafogo, entendeu? Eu penso que está sendo bacana, cara, e o momento, vou tentar dar o meu melhor sempre, porque eu sei que no banco, no time reserva, quem está no banco, a gente sabe que tem muitos jogadores de qualidade. Já vou repetir, tem o Hélio Paraíba, de camisa 9, tem o Neto, o Rafael Marques, que jogou o último jogo, entendeu? Tem o nosso camisa 10, que é o segundo, o Rafael Tavares também, que é um baita de jogador, como entra, mostra a qualidade dele. Eu penso que ganha isso é o Agel, que tem um time muito bom. Como eu chego aqui e falo nas últimas entrevistas que ele tem dúvida para escalar, para levar para a viagem os 20 jogadores, não estou brincando, é real isso, porque tem muitos jogadores bons para escalar 20, imagine para escalar 11. É muito difícil, entendeu? Ele bate cabeça aí, mas isso é bom para o treinador que pode colocar qualquer um lá que vai dar conta do recado. Ô, Walter, a última pergunta, para você projetar aí esse duelo contra o Ituano, essa semana de trabalho do Botafogo, visando essa partida, como você disse no início, é um confronto direto? Cara, foi uma semana muito boa, está sendo uma semana muito boa, entendeu? É igual o que o professor fala, é um confronto direto, é um crash aqui na cidade de São Paulo. A gente sabe que é um jogo duro, um jogo difícil. O Ituano está com 16 pontos, se não me engano. Se a gente ganha, a gente chega a 16, não deixa ele fugir muito, que é isso, nosso pensamento, é ganhar dentro de casa e buscar pelo menos um ponto fora ou buscar a vitória, entendeu? Fora de casa. E o nosso compromisso foi terminar o primeiro turno com 15 pontos. A gente pode terminar com 16 pontos. Ainda pode ter um ponto de gordura aí ainda, que a gente pode precisar lá na frente ainda. Eu penso que vai ser um jogo muito bom e pode ter certeza que o torcedor do Botafogo, que a gente vai fazer um bom jogo no domingo, um dos melhores jogos. A gente está muito focado, porque cada jogo a gente tem que ser o melhor, entendeu? E é isso, cada treino, cada jogo e domingo é outro jogo. A gente tem que jogar melhor que a gente jogou contra o Figueirense. Pode ter certeza disso, que a gente vai buscar isso, tá bom? Muito obrigado aí. E aí